Eu concordo absolutamente, sempre que alguém fala, a gente tem até um, no grupo de pesquisa de mestrado, do qual eu faço parte lá na PUC, a gente sempre fala sobre o jornalismo do futuro, tentando conversar sobre o jornalismo do futuro, e eu sempre falo que para mim o jornalismo do futuro é um pouco o jornalismo do passado, ele é, o conteúdo deveria ser mais valorizado, a gente acabou procurando tanto a forma e entrando tanto na questão das plataformas e da forma como se fala e da linguagem, enfim, que a gente acaba esquecendo algumas questões que são primordiais, ou seja, sim, a gente precisa começar a contextualizar melhor se a foto não é uma foto que evidentemente é um travesti com uma bandeira colorida em cima de um carro com um monte de purpurina em volta, quer dizer, você não coloca um, você não quer trabalhar com os estereótipos pura e simplesmente, então vamos contextualizar um pouco melhor essa foto, vamos colocar uma legenda que é contextualizado. O que é? Notícia é, obviamente, ela é notícia, e o que é uma foto plástica interessante, ela é, mas ela dá conta daquela informação, ou seja, nós não estamos nos afundando em clichês? Eu acho, inclusive, que a única saída do jornalismo é o aprofundamento, porque, assim, com todas as novas mídias, eu estava comentando aqui, um carro pegou fogo na frente da minha casa, eu tirei a foto, na hora está no Facebook, todo mundo está vendo. Então a gente não tem como competir com a rapidez de todo mundo que tem acesso às redes sociais. Então a nossa saída como jornalistas é a credibilidade, é o aprofundamento. Embora essas fotos, a tua foto é garantida, porque tu é jornalista, mas eu já vi fotos, por exemplo, do ano passado, serem noticiadas como se fossem fotos desse ano. Não, mas é exatamente isso que eu estou dizendo. E apresentadas como, ou seja, as redes sociais, elas não conseguem distinguir. Não, mas é exatamente isso que eu estou dizendo, né? Como a gente não tem como competir com a rapidez, a gente tem que garantir a credibilidade, o aprofundamento. A pessoa pode até ver alguma coisa que o amigo botou no Facebook, mas como é que ela vai saber se é verdade ou se não é verdade? O complemento, eu acho que, além do aprofundamento, a gente tem que se colocar muito no papel de curadoria também. As pessoas emprestam para a grande mídia e para as grandes marcas de mídia o poder de curar a informação para elas, quer dizer, de separar o que é bem apurado do que é mal apurado. E assim, ainda falando de fragmentação da mídia, emprestam também o que é decidir o que faz parte do escopo de questões que estão próximas da opinião daquela pessoa, também emprestam para a mídia. Ou seja, eu leio a Veja ou a Carta Capital, isso tem uma questão, escolher a Veja ou a Carta Capital, tem uma questão aí, eu estou escolhendo qual tipo de, qual pacote de mídia, qual pacote de informação eu estou recebendo. Está dizendo quem tu és, qual a tua identidade. Está dizendo quem tu és, exatamente. Então, eu acho que, além do aprofundamento, a gente também tem que se colocar um pouco no papel de curador da informação e de absorver essas informações que são relevantes, que aparecem nas redes sociais e conseguir colocar para o leitor, ó, isso aqui que apareceu nas redes sociais, você está vendo, isso aqui é verídico, a gente apurou, está ok. Isso aqui a gente não apurou, a gente não garante, entende? Acho que também é um papel nosso. Claro, e para além também, eu acredito que para além desse aprofundamento, claro que existe a mídia segmentada, né? As mulheres têm toda uma rede de mídia em relação a isso, a questão LGBT também tem, a questão da negritude também tem, mas eu acho que a gente precisa ter também esse papel, né? De isso que a gente estava falando, de realmente dar um outro olhar sobre as questões, né? Não reproduzir o que sempre a gente está acostumado a fazer, que é o padrão, o normal, ou seja, eu vou falar de LGBTs, né? Eu vou botar uma travesti, eu vou falar da questão, sei lá, ou vou botar na página policial, porque é uma questão de violência, né? Quando a gente podia estar trabalhando outras temáticas. Então, eu acredito que a gente podia diversificar mais e aprofundar do ponto de vista nessa temática, né? Com outros olhares, com outras leituras. Eu pedi licença, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em seguida com o Mídia em Debate. Estamos de volta com o Mídia em Debate. Hoje analisando a fragmentação da mídia com os jornalistas Thaís Furtado, Fecris Vasconcelos e Alexandre Boer. Nós terminamos o último bloco, enfim, debatendo um pouco e concordando todos nós com as características e a necessidade de contextualizar um pouco, de fugir dos estereótipos, de tentar trazer, de alguma maneira, digamos, um elemento que está no cerne do jornalismo e que eu queria propor para vocês, discutimos um pouquinho sobre ele, que faz parte do lead, ou seja, daquela estrutura lá dos anos 40, 50, no início do século, na verdade, século XX, que responde as perguntas, o quê, para onde, quem, etc, etc. E que, na verdade, me parece que o problema é que nós abandonamos há algum tempo o porquê. Ou seja, o porquê não está sendo respondido. Porque eu acho que, de alguma maneira, nós estamos muito pautados pelo nosso público. Ao invés de nós estamos fazendo mediação para o público, nós estamos respondendo muito ao público. Mas também tem outras razões, porque o porquê é caro, porque o porquê significa investigação, porque o porquê, vocês concordam que esse tem um elemento inerente ao jornalismo, que está um pouco ausente em todas as mídias, escrita, televisão, inclusive, talvez, principalmente, nas mídias digitais? Sim, com certeza. Eu acho que a gente, essa questão de que a gente é muito pautado pelo público é uma questão muito sensível, porque eu acho que a gente tem, por um lado, quanto mais concorrência a gente tem, e hoje a gente não concorre mais uns com os outros, a gente concorre com outras questões da vida, das vidas das pessoas. Então, o jornal concorre com o Café da Manhã, com o Filho Gritando, com a televisão, com o programa de entretenimento, com, enfim, com N outras atividades. Ele não concorre mais só com outros jornais. Não é zero hora, o Correio do Povo, o Sul, o Sul 21, enfim, não são só os veículos concorrendo, mas sim, a gente concorre por tempo na vida das pessoas. Então, cada vez mais a gente se vê sensível ao fato de que, ah, mas isso o leitor não vai gostar, mas isso o leitor vai se indignar, mas aí o leitor vai cancelar a assinatura, mas aí ele não vai mais ler o nosso jornal, ele vai trocar para outra mídia, porque cada vez a gente concorre com muitas outras questões. Então, sim, a gente tem... Isso é um tiro no pé, né? ...enxergado. Isso é um tiro no pé, porque senão nós vamos estar reproduzindo o leitor e o leitor não vai... Exatamente, a gente tem... Não quer se olhar no jornal, né? Tem enxergado, tem sido muito, é um ponto muito sensível. Ao mesmo tempo, eu acho que a partir do momento em que a gente enxerga o leitor com mais na sua complexidade, porque a gente tem acesso a mais informações sobre ele, tem as mídias sociais, tem mais pesquisas de audiência, pesquisas qualitativas, não só quantitativas, a gente tem desenvolvido os veículos muito mais em cima do que a gente tem de retorno de pesquisa qualitativa. A gente consegue conhecer melhor o leitor e aí tentar fugir um pouco dos estereótipos, tentar abrir um pouco mais as matérias com mais informação, mais contextualização, mais próxima da vida deles, cuidar de... Assuntos que são mais sensíveis ao leitor quanto mais tu conhece ele, mais tu entende o que ele precisa realmente saber para a sua vida e quais são os assuntos de interesse. Então, é um paradigma muito difícil de quebrar esse do leitor ser o rei, que é uma questão, acho que, dos últimos 10, 15 anos. É, ele vem sem ponto, mas agora eu vou me contradizer, inclusive, para promover. É verdade que a mídia ouve o leitor, mas não é todo leitor, e não é todo ouvinte, e não é todo telespectador. Há uma seleção de alguns, porque alguns não são ouvidos, ou são, Alexandre? Não, claro que não. Ou seja, vocês se reconhecem no relato da mídia? Eu queria até colocar uma outra questão que eu acho que é importante, porque eu trabalho muito como assessor de imprensa, de instituições, ou seja, não estou num veículo, estou por trás. O que eu vejo hoje, e vejo diferente do que acontecia há um tempo atrás, que é a questão que tu colocava, Xerê, da questão do porquê, é que hoje eu acho que, em função do tempo, de número, o excesso de trabalho dos jornalistas, eles não saem mais da redação, né? Eles ligam para uma instituição, para quem é fonte de informação, e pedem já a pauta e já pedem quem é que vai falar. Porque antes fazia duas, três pautas por dia, Alexandre, hoje eles fazem doito, sete, oito pautas. Pois é, então, eu acho que isso é um problema, na verdade, hoje. Eu coloco isso como um problema, por quê? Porque daí é aquela coisa tipo mercado, assim, ah, eu preciso de um negro com AIDS e que não sei o que, não sei o que, para dar uma entrevista, por quê? Na Folha de São Paulo saiu tal matéria sobre essa temática, e a gente precisa regionalizar aqui. Então, a gente vira um... Parece um supermercado, né? A gente tem que buscar personagens para a matéria, porque sempre tem que ter um personagem para ilustrar, para dar vida àquela matéria, e para dar o endosso daquilo que está acontecendo. E isso eu acho um grande problema, porque a gente descontextualiza totalmente da questão. A gente se pauta por questões nacionais ou internacionais, e busca um personagem local que tenha a mesma problemática do que um outro teve, para poder exemplificar uma matéria, né? E embasar matéria. Isso é extremamente comum. Isso é muito comum. Mas, assim, ao mesmo tempo, como trazer um assunto, como tratar de um assunto e trazê-lo para perto das pessoas, trazê-lo para próximo das pessoas, sem mostrar que são pessoas, é gente que está vivendo aqui no livro? Não, eu entendo isso, mas só que, assim, aparece toda uma ficção que a gente está produzindo. Não, eu entendo o que você coloca, mas eu acho muito importante colocar a gente no papel de gente. Não, mas, assim, eu acho que o que o Alexandre está falando, assim, quando eu trabalhava na Veja, aqui na sucursal de Porto Alegre, vinha a pauta de São Paulo, assim, sei lá, pega qualquer, se fosse sobre a homossexualidade. Minas fez um caso de um homem, não sei o quê, sei lá, São Paulo está fazendo outra coisa. Vocês em Porto Alegre têm que encontrar um travesti. Bom, mas talvez o caso mais interessante, a história melhor, não é do travesti. Talvez aqui, não sei, assim, claro que nós estamos pegando esse tema, mas poderia ser qualquer coisa. Sim, a adoção, o homem que adotou, não sei o quê. Qualquer coisa. Eu digo não só na homossexualidade, pega, assim, o caso de manifestações. Talvez aqui em Porto Alegre tenha algum caso que não é aquele que está se esperando, entende? Então, eu acho que isso acontece muito porque as pautas são muito construídas dentro da redação. É muita tese, né? É muita dentro da redação, sem se ver um pouco a rua. E outra coisa que o José Luiz, em função disso, não sai para a rua, não vai para a rua, não vai procurar o caso, não vai pesquisar. Então, a gente fica muito preso em relação a isso. Eu acho que isso é uma problemática também em relação a não ser representado do que está se falando, que é o que o Schroeder estava me questionando. A gente não se vê representado na mídia por isso, porque a gente só vê os estereótipos. Ainda se vê só os estereótipos ou uma questão emblemática que está sendo pautada porque agora o casamento LGBT foi liberado no Brasil, então a gente quer um casal de lésbicas. Então, a gente fica pautado por uma questão nacional e acaba sendo tudo... E assim, o casamento é uma questão que é uma briga, é uma questão de luta e tudo mais, mas nem todos querem casar. Então, tem toda uma diversidade que ela precisa ser representada e que não está colocada ali. A gente não está querendo reproduzir questões da heteronormatividade. Então, o casamento é uma possibilidade, é que bom que tenha, é que bom que tenha esse avanço, sim, mas tem outras possibilidades de relação que não passam por esses avançoes. De alguma maneira, o casamento tem uma saída para os preconceituosos, porque tem um enquadramento num tipo de relação reconhecida na qual todo mundo se identifica e tal. Pelo menos casam, ou seja, pelo menos tem uma... Sabe que eu... Essa questão do casamento gay e várias questões próximas dessa temática são muito sensíveis porque realmente a gente tem uma diversidade enorme de opiniões e de assuntos e de vozes e que se tu não consegue fazer uma matéria que a gente tem uma bola ao centro, aquela matéria que consegue conversar com várias pessoas diferentes, trazer várias opiniões, exceto uma matéria como essa, uma matéria com aprofundamento real, nunca a gente vai conseguir cobrir todas as esferas. E aí é um problema também de não sair para a rua, de não ver que há outras opiniões, mas é também um problema físico, é um problema de tempo, é um problema de que agora a gente tem oito, dez matérias para fazer por dia. Então, assim, e também é um problema, às vezes, do repórter que recebe uma tese, por exemplo, a gente sempre fala, né? Ah, o editor chegou com uma tese hoje, disse que eu tinha que achar um cara que fosse gay, tivesse adotado uma criança, e fosse de classe média, e fosse não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tipo, toda uma... E o repórter também está tão preso naquilo ali que ele recebe do editor e naquele horário que ele tem que ele não volta para casa, não volta para a redação com... Não, só um pouquinho, eu não achei isso aí. Mas olha que interessante o caso dessa outra pessoa que tem um outro problema relacionado a isso, a gente pode tratar dessa temática falando sobre essa outra pessoa.